A CIDADE NO BRASIL Fico muito feliz de estar recebendo esse momento, estar jogando no maior clube do mundo. Claro, com a ajuda do apoio da minha família, dos meus agentes que me ajudaram a chegar até aqui hoje. Um sonho de criança, jogar no maior clube do mundo. Fico muito feliz de estar com a ajuda.